E é justamente esse hambúrguer que você viu que nós vamos dar, que você viu que nós vamos dar hoje, você vai aprender a fazer agora, porque hoje é sexta e sexta-feira é saborosa no Vermais. E porque a gente gosta mesmo de te deixar com água na boca e incentivar você a fazer comida boa aí na sua casa. A pedida agora no nosso quadro Vermais Gourmet é o Burger Fit e ele é super gostoso, ele é mais magrinho, só que ele tem o gosto do hambúrguer tradicional, é tudo que a gente queria, né? Vamos ver na reportagem de Bruna Fêner. Eu quero saber uma coisa, quem aí gosta de hambúrguer? Ah, mas eu não posso comer hambúrguer porque eu fico cuidando da minha alimentação, então a gente tem uma dica, uma sugestão muito legal que quem vai nos explicar é o chefe Alan. Tudo bem? Tudo bom, Bruna? Tudo bem, e você? Hoje a gente vai fazer um hambúrguer fitness, pra você que faz academia, que tem intolerância à lactose, que você não pode consumir muita gordura, a gente vai fazer pra você esse hambúrguer. E começa então falando pra gente o seguinte, quando eu penso assim, ah, eu quero comer um hambúrguer mesmo, isso dá pra comer com a consciência mais leve, mais tranquila. Totalmente tranquila. Aqui a gente faz o nosso pão, ele é integral, sem lactose. Nossa carne, a carne que a gente usa é a carne de patinho, que é a mais magra que tem, zero gordura. Temos também o queijo, que é sem lactose. Cebola roxa, que é um tempero ótimo. Tomate, que é saudável. E a gente tem um molho barbecue, que é exclusivo nosso. E tudo isso a gente vai explicar pra você daqui a pouquinho. Agora, primeiro então, você anote os ingredientes pra não perder nenhum detalhe e fazer na sua casa, pros seus amigos, pra sua família. Você vai precisar de 180 gramas de patinho, pão integral de hambúrguer, queijo sem lactose, tomate a gosto, alface a gosto e molho barbecue. Então tá, chefe, agora pra gente começar então, você selecionou um pão mesmo diferenciado, que ele falou pra gente. Mas esse pãozinho que vocês têm mais exclusivo aqui, a pessoa também encontra no mercado? Como é que a pessoa consegue encontrar? Sim, vai do gosto pessoal de cada pessoa. No mercado existem várias alternativas de pães integrais. Se você quiser, você consegue encontrar várias alternativas saudáveis. No mercado mesmo, né? No mercado mesmo. Hoje em dia, pra quem tinha esse problema antigamente, já tá muito mais amplo, você consegue achar ele no mercado. Os produtos são mais acessíveis, né? Primeiro passo do nosso gourmet, então. A gente tem um hambúrguer. Importante dizer que a gente não usa óleo, gordura, nenhum tipo de gordura. O máximo de gordura que a gente usa é o óleo de coco. Certo. E a gente também usa muito pouco justamente por ele ser menos abrasivo. Tu só vai untar, né? Isso, a gente vai pincelar ele simplesmente. Agora sim, eu não tenho essa grelha na minha casa. Não tem problema nenhum. Eu posso fazer como? Pode fazer na sua panela normal, na sua frigideira. O importante é você colocar algum tipo de óleo de óleo pra não grudar. Mas a gente recomenda óleo de coco, porque ele não é tão agressivo. Que é o que todo mundo já sabe que é um pouquinho mais saudável, né? Exatamente. E depois, ah, não tenho grana pro óleo de coco, a segunda opção qual seria? Um azeite de oliva. Azeite de oliva, tá. Beleza, vamos lá então. Tá aí os 180 gramas de patinho, né? Exatamente. Como o nosso chefe falou, é a carne mais saudável aqui, mas sem gordura, né? Exatamente. A gente vai fechar aqui agora e esperar um pouquinho. Então agora a gente vai pôr também as fatias de queijo, nosso queijo exclusivo. Exclusivo porque sem lactose, gente, né? Você que tá em casa e quiser usar o queijo de preferência, pode pôr. Ah, não tem intolerância? Posso comprar esse queijo até, porque é mais barato, né? Sim, o queijo light. Dois minutinhos, então nosso hambúrguer já tá... Já tá agregadinho. Foi dois minutinhos isso aí, né? Mais ou menos uns dois minutinhos, é rapidinho. Aqui a gente vai pôr o nosso pãozinho. Cara, eu amo gergelim. Gergelim é bom, né? Fora as funções que ele tem. Impressões boas, né? Isso. Daí a gente vai pegar um pouquinho de cebola roxa. Por que a cebola roxa e não a cebola comum? Isso é realmente de preferência. Eu acho que ela é mais forte, tem mais sabor, mas ela não é tão ácida, né? Não é tão ácida. Tá aí, nosso hambúrguer tá ficando, criando forma. Exatamente. Gente, não dá uma água na boca ficar olhando isso, assim. Ainda bem que a gente tem que provar o final, né? Senão isso tem muito sofrimento, né? Nossa, ainda bem, né? Prazer, não poder provar. Uma alfacezinha americana. Isso. A cebolinha roxa. A americana é bem mais crocante, né? Bem mais... Sim, quando você morde daquela trocância. Outra coisa, né? Um tomatinho e o molho barbecue, que é a nossa exclusividade. Você também acha o molho barbecue light em loja de suplementos, principalmente. É, gente, aqui a proposta tá falando exclusivo, porque realmente, assim, uma coisa com menos sódio, né? Menos gordura. E você encontra em casa de suplementos naturais, menos açúcar também, né? Tá aqui. A gente só vai dar uma apertadinha. Tá bonito, hein? Temperinho do chef, só pra deixar gourmet o negócio. Exatamente. E tá pronto o nosso hambúrguer. Foi um prazer, tchau. Agora você tem que aprender a comer o hambúrguer. Não, eu não tenho que comer o hambúrguer. Ó, gente, ó. Que bonito. Vamos provar, então? Vamos. Três, dois, um, bocão. Não pode falar de café. Não pode falar de café. Não pode. Vamos terminar o programa, então? Vamos. Tchau, gente. Que é mais delícia. Obrigada. Veio. Tchau, tchau.